Música Hoje, 18 de março, a URGS inaugura o Tua URGS, a central de atendimento ao aluno. O objetivo da plataforma é facilitar o acesso do estudante aos serviços prestados pela universidade. Além de um catálogo online, a estrutura também conta com espaços físicos nos campos do Vale, Centro e Litoral. Aqui, no campus do Vale, a sede do Tua URGS fica ao lado do Instituto Confúcio e na frente do Centrinho. O Tua URGS é uma central que vai permitir ao estudante ter todo o acompanhamento da sua vida acadêmica e todas as dúvidas que ele tiver sobre a universidade, ele pode tirar no Tua URGS. Então, a Tua URGS acolheu todas as informações em um único lugar, onde o aluno pode se sentir à vontade e ser autossuficiente para procurar suas informações, para realizar as suas demandas e resolver os seus problemas. Eu era, então, diretora do Instituto Letras, estava no CPD e nós começamos a conversar e a Jussara disse que seria bom se nós conseguíssemos. Naquele momento, a Jussara era diretora do CPD. E ela me disse que quem sabe a gente teria uma possibilidade de fazer um lugar que concentrasse toda a documentação do aluno, que o aluno pudesse digitalmente buscar o documento que ele precisasse ou a informação que ele precisasse. Isso foi amadurecendo ao longo do tempo e surgiu a oportunidade de construir essa central de atendimento agora, nessa gestão. Esse conceito existe já em universidades internacionais. Muitas têm isso de ter um local para atender o aluno, para receber o aluno, para explicar para ele o que ele tem que fazer e como fazer. E a URGS sempre foi muito confusa nisso. Aliás, não só a URGS, porque todas as federais, quando começamos o projeto, a gente procurou. Nenhuma universidade federal tem uma central de atendimento, tem uma atual URGS que nem nós fizemos. Eu acho muito bom, porque por mais que a gente tenha acesso aos telefones da URGS, é muito bom a gente poder ter o acesso presencial, o apoio da pessoa te ajudando, porque a gente tem mais dificuldade com tecnologia e daí uma pessoa te auxiliando fica muito mais fácil. Bom, o espaço físico é muito importante porque nós temos serviços, por exemplo, que o aluno vai pedir pelo catálogo e vai solicitar onde ele quer retirar um documento, um atestado. E aí nós vamos fornecer esse documento no local que ele desejar. Agora ele vai vir na tua URGS, aqui vai ser feito atendimento e se o documento tem que ir para lá, o documento vai. É o documento que caminha e não o aluno. O aluno vai ficar onde ele tem que ficar, na aula, no seu grupo de amizade aqui, trabalhando, estudando, fazendo essas atividades. Ele não tem que ficar pipocando um lado para o outro para levar documento ou coisa parecida. É essa a ideia. É a transparência, universalidade e agilidade. Facilitar a vida dos alunos. Na verdade, tenho uma formação em bacharelado, que eu entrei em 2010. E eu lembro que naquela época já era meio confuso para tudo conseguir encontrar os espaços específicos, para ir atrás de documento e atrás de certas coisas. É muito importante estar tudo num lugar só, que a gente não precisa ficar indo, se deslocando para outros lugares. Nós temos perspectiva ainda de expandir para o Centro Saúde e, provavelmente, também para a Ezefide. O ideal é que cada um dos campi tenha a sua central do aluno.